Sr. Presidente, esse momento que nós estamos vivendo de fato é um momento ímpar na história do Brasil e na nossa história. Penso que poucos aqui são os que estiveram na votação desse rito, que aliás se deu em 48 horas, que foi o rito do processo de Collor de Mello. Mas nós estamos seguindo um rito mais que vai se delongar um pouco mais de maneira a que nós possamos discutir, debater e entender. O que ocorreu e o que está ocorrendo aqui agora é absolutamente legítimo. A base do governo buscando seus recursos, fazendo seus argumentos, fazendo as suas questões de ordem. É verdade que a demora e o tempo nos inquieta, mas é muito importante, eu dizia aqui ao senador Petecão, essa paciência do presidente, porque não enseja e nem ninguém faz requerimento de ilegalidade no processo, nem judicialização, por conta de que ele está extrapolando até aquilo que o regimento lhe dá, entendendo, deixando os senadores falar e é legítimo os questionamentos, como é legítimo, legítima também as respostas que são dadas. Os que são a favor e os que são contra. É legítimo que a base do governo queira um outro relator e faz seus argumentos. Na verdade, o PSDB e o PT são primos que vivem brigando, é feito de judeus e árabes, mas eles são da mesma família, eles vivem brigando e eles não querem. É legítimo. E se tem um nome, indique o nome, até porque o processo é processo de votação. Já que não houve uma combinação depois, interessante seria que tivesse havido uma combinação, mas ela não houve, não houve entendimento. Então vamos a voto. Tem o nome, coloca o nome. Agora, evocar de que o senador Antônio Anastasia não tem legitimidade para tal e evocar o impedimento dele, aí nós não podemos concordar. Só chamar atenção para que na época da votação do Mensalão, por exemplo, o ministro Toffoli, que tinha acabado de ser indicado e foi advogado da AGU, advogado do PT, ele não se julgou impedido. E ninguém questionou isso. Partidos poderiam ter questionado isso, ninguém questionou. Eu acho que faz parte do debate, faz parte do debate, é legítimo e acho que se a oposição tem um nome é hora de apresentar a base do governo e nós vamos decidir no voto. Eu defendo também o nome do senador Anastasia, penso que os argumentos que foram feitos a mim e ao meu partido, que represento nesse momento, não convence. Para tanto, esse momento é ímpar, porque o processo é jurídico-político, o jurídico é que impeachment é legal, o jurídico é que houve pedalada e político é discutir os malefícios advindos desse processo, que é o que o povo está sofrendo na rua, a saber, a partir da desarrumação da economia brasileira, é o reflexo de tudo isso na vida dos brasileiros que estão nos assistindo agora. Agora eu penso, pedi a silêncio aqui atrás, senhor presidente, agora eu penso que o senador Anastasia é tão sereno, tão centrado, tão equilibrado, tão preparado, que a base do governo não precisa ficar inquieta com o relatório dele. Tenho certeza que ele relatou, o relatório dele nem vai doer, olha o nome dele, Antônio Anastasia. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar o senador Álvaro Dias do PV. Presidente, senhor presidente, depois da anestesia do Magno Malta, eu quase desisto de me pronunciar, mas o que me motiva, senhor presidente, é a responsabilidade partidária. E indeterminado.